O programa Mesa Brasil é um programa que aquele alimento que o cliente não quer levar mais e dá para o consumo humano, eles separam, a gente passa lá para recolher e no dia seguinte ele é preparado, embalado para doação. Depois do Mesa Brasil, ah meu Deus, virou da água para o vinho, o Mesa Brasil já traz, higienizado, traz no saquinho, verdura, é fruta. Aí eu não tinha nem o que falar, porque até disse que ele ajuda demais aqui. Eu fico muito contente e a sensação é muito forte. Só de olhar o olhar daquelas pessoas que necessitam, é o sorriso, a satisfação de receber esse alimento. Então eu fico muito feliz de fazer parte desse programa Mesa Brasil, que só faz o bem.